Muitas vezes até reconhecemos que vivemos uma vida de migalhas, ou seja, aprendemos a viver. Viver não, sobreviver e com pouco. Até desejamos ter mais abundância de vida, mas achamos que não é possível. Nos limitamos e nos voltamos para a segurança das nossas migalhas. Mas se você quer saber como romper esse ciclo e jogar pra fora o que te prende nele, o chá e terapia de hoje é pra você. Eu gosto muito de parábolas e fábulas, porque elas conseguem passar grandes ideias de forma simples e que conseguem atingir em cheio os nossos corações. Por isso hoje eu vou cantar uma parábola que uma amiga me contou um dia desses e que ficou ecoando e ecoando na minha cabeça. Conta-se a história de um sábio que viajava na estrada com seu discípulo. E já cansados, eles pousaram numa casinha de uma família muito pobrezinha, que tinha seu sustento garantido apenas pela venda do leite de uma vaquinha. No outro dia, o sábio, indo embora, avistou a vaquinha no caminho e pediu que seu discípulo empurrasse a vaquinha no precipício. O discípulo executou a tarefa, mesmo ali tendo sentimentos contraditórios. Se deveria ou não estar fazendo isso. Mas ele confiava no seu mestre. Anos depois, esse discípulo, agora mestre, voltava pelo mesmo caminho com seus discípulos e viu que no lugar onde era aquele pobre casete, agora havia uma linda e super produtiva fazenda. Descobriu que o dono da fazenda era aquele senhor que morava no pobre casete e dono da vaquinha. O mestre, intrigado, perguntou ao fazendeiro o que tinha acontecido, para que ele saísse de uma situação tão desfavorável e estivesse agora em tamanha abundância. O fazendeiro lhe disse que naquele mesmo dia, anos atrás, quando eles foram embora, um terrível desastre aconteceu com a sua vaquinha, que havia morrido no precipício. A partir daquele momento sem chão, desesperado, ele começou a arar a terra e descobriu que a terra era muito boa e produzia bons frutos. Com o sucesso das vendas dos produtos, foi sobrando dinheiro e ele investiu em tratores, irrigação e novas terras. A história, por si só, já traz vários questionamentos, não é mesmo? Mas também trago algumas perguntas para você. Na sua opinião, quais são as vaquinhas que você precisa jogar fora para ter abundância de vida? Você é do tipo de pessoa que se acostumou a viver de migalhas, com comodismo e está na hora de romper esses ciclos em seus relacionamentos, emprego, estilo de vida e até nos maus hábitos? O que você tem feito com os desastres que ocorrem na sua vida? Você fica literalmente culminando sobre o leite derramado ou aproveita para ver novas oportunidades de crescimento pessoal, espiritual ou profissional? Hoje eu trago perguntas com o objetivo de promover reflexão na sua vida para que você possa pensar nas suas vaquinhas que precisam ir para o precipício. Às vezes, mesmo ansiando por uma vida melhor e reconhecendo que nossa realidade de vida não está boa, nós temos relutância em sair da zona de conforto. Vale lembrar que geralmente temos apego e sentimentos de segurança nessas vaquinhas. Mas, por outro lado, são elas que nos impedem de viver uma vida de abundância, serenidade e crescimento. Não vai ser fácil se desfazer das suas vaquinhas. Vai te deixar confuso, por vezes sem chão. Mas será que é justo viver de migalhas quando você pode ter uma vida mais abundante e até mesmo produzir mais frutos? Certamente não! Diga isso para você também. Certamente não! O meu desejo para você hoje é reconheça as suas vaquinhas e jogue-as fora. Sempre temos uma vaquinha ali no cantinho, perto de um precipício, só precisando de um empurrãozinho. E se você achou essa mensagem interessante, curta, compartilhe e se inscreva no canal do Nas PC. Essa será uma forma de você tornar esse conteúdo mais relevante e ajudar outras pessoas a terem acesso a esse material. Um grande abraço e até logo!